Hoje eu tenho algo importante para te dizer em relação à escolha do local aonde você deva plantar ou não milho na safrinha. Então isso, pessoal, é muito importante porque quem soube usar essa estratégica automaticamente está tendo um excelente resultado em termos de produtividade. Então quem adotou as medidas que eu vou estar falando aqui agora para vocês está dando diferença de 25 até 30 sacas de milho a mais por hectare. Então, pessoal, o maior problema que nós temos quando a gente vai plantar o milho safrinha é simplesmente estar lembrando da janela de plantio, mas só que isso não é totalmente suficiente. Nós temos de fazer algo a mais que seja preventivo para a seca. Então se você não fizer nada que seja preventivo para uma futura seca, ou seja, um veranico mais prolongado igual teve agora esse ano, isso significa dizer que só as chances de você ter sucesso é muito pequenas. Então, pessoal, estou dizendo isso aqui para vocês que eu tenho acompanhado vários clientes e estou agora acompanhando o resultado. Então tem produtores rurais que utilizaram essa medida, estão produzindo entre 90 e 100 sacas de milho por hectare e tem produtores rurais que plantaram aleatoriamente e estão produzindo aí 50, 60 sacas de milho por hectare. Então um detalhe importante, quando você for fazer o tipo de plantio, que é o milho safrinha, devo levar em consideração a análise do solo da sua propriedade por hectare. Então você tem que fazer esse levantamento por hectare. Porque tem determinadas hectares de solo na sua propriedade que você não deva plantar milho na safrinha. Se você for plantar, automaticamente vai estar tomando a sua média. Então se você pegar e verificar que o solo é um solo tipo aranoso, você é um solo que tem a gila compactada, ou às vezes é um solo que não apresenta índice alto de matéria orgânica, você não deva fazer plantio, porque nós precisamos, nesse plantio aí de safrinha, precisamos de um solo que realmente ele consegue assegurar a umidade. Então se você tiver um tipo de solo que tem uma lixiviação rápida em termos de umidade, você não deva plantar aquele local, principalmente milho. Você tem que plantar ou plantar sorgo, ou se não você pegar e plantar braquiária, para você estar fazendo aí uma recuperação do solo. O mais importante nesse caso é você estar fazendo o plantio de braquiária, para você estar recuperando esse solo, aumentando o índice de matéria orgânica nele. O erro que eu falo para vocês, que a maioria dos produtores rurais comete, é o seguinte, ele tem uma área lá de 100 hectares que colheu soja, 100 hectares de soja, ele vai e planta, se estiver dentro da janela de plantio, ele vai e planta 100 hectares de milho. Naquela 100 hectares, no mínimo ali, umas 4 ou 5, às vezes conforme o tipo de solo que apresenta na região, às vezes até umas 15 hectares ali ele tem de eliminar, ele não pode plantar milho, porque se ele plantar milho, vai abaixar a média dele, vai abaixar a lucratividade dele, porque o custo do milho é muito alto. Quando ele não produz, ou ele produz um teto bom, ou ele não produz praticamente quase nada. Então, por isso que você tem que fazer uma classificação adequada do tipo de solo da propriedade, na propriedade. Então, é o que eu falo para vocês, os clientes que eu acompanhei, eu fiz o levantamento para eles plantarem o milho safrinha, está tendo um excelente resultado, porque eu levei em consideração um possível veranique prolongado pós-plantivo. É o caso que aconteceu agora no ano de 2021, principalmente em vários estados do Brasil. Então, quem levou em consideração isso aí, pelo menos está conseguindo cobrir os custos. Os que não levou em consideração esses detalhes, não conseguem. Porque, na realidade, nada produz sem água. Isso aí não tem como. Mas na época de plantio, igual esse ano, realmente estava chovendo dentro de um padrão razoável. Então, não estava faltando chuva. Então, fez o plantio. Quem fez o plantio? Fez o tratamento de semente, investiu na lavoura no início, quando tinha bastante umidade, para desenvolver o mais possível a lavoura. Com isso, também ajudou muito ele a estar produzindo também. Mas, para isso, ele tem que ter um solo que retém a umidade. Se ele não tiver um solo que retém a umidade, ele não consegue ter um bom resultado. Então, pessoal, fica aqui a dica de hoje para vocês. É o seguinte, nem toda área de uma propriedade que é lavoura, é adequada para você fazer plantio de milho para safrinha. Então, não generaliza. Se você generalizar, você vai diminuir sua mar de lucro, você vai estar trazendo prejuízo para o seu bolso. Então, faça um levantamento da sua propriedade, faz um planejamento mais adequado, principalmente analisando por hectare. Se tem uma área de 100 hectare, eu vou analisar a cada 10 mil metros quadrados, se é viável plantar naquele local ou não. Poder fazer uma classificação do meu solo, dentro dos padrões que vai me atender para o plantio de milho na safrinha. Aí, meus amigos, lembrando para vocês que no dia 20 de agosto vai ter aquela aula exclusivamente falando sobre milho, ensinando a você a produzir 22 sacas de milho a mais por hectare, apenas mudando o seu manejo. Então, meu amigo, se você não se cadastrou, clica no link aqui embaixo e se cadastre, para você ter acesso a esse conteúdo totalmente gratuito, no dia 20 de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho